Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tanto de emoção Um sofreguidão mil venturas pregui O teu corpo é luz, sedução Doema divino, cheio de esplendor E o sorriso prende e me abria Encontrece É fascinação, amor É fascinação, amor Os sonhos mais lindos sonhei De que meras mil um castelo ergui E no teu olhar, tanto de emoção Um sofreguidão mil venturas pregui O teu corpo é luz, sedução Doema divino, cheio de esplendor E o sorriso prende e me abria Encontrece É fascinação Doema divino, cheio de esplendor Doema divino, cheio de esplendor